Sala secreta com o falso portal do fim, para mim essa aqui é a sala mais interessante, mais misteriosa de toda a mansão do bosque, porque olha só que interessante, notem que isso aqui é uma réplica muito parecida nas proporções desse portal do fim, que é o original, ou seja, a família Illager tem aqui o conhecimento de que existe um portal para atravessar dimensões e talvez ele esteja aqui nessa sala, essa réplica, como um tipo de projeto que está sendo construído e a família Illager pode estar tentando fazer isso. o seu próprio portal aqui dentro da mansão, claro, isso aqui é um protótipo, ou seja, não é funcional, na realidade, do modo que ele está aqui, ele é uma armadilha, o fato é que esse portal realmente existe mesmo, só que, como eu já falei, é um portal falso, por enquanto. Inclusive, eu acho que de todas as salas secretas, essa, na minha opinião, é a mais rara, pelo menos é que eu sempre tenho mais trabalho para encontrar, mas bem, vejam que, temos aqui a estrutura, que é uma armadilha, vou clicar para abrir, temos aqui, temos aqui duas pérolas, e olha só, quando a gente abre, acaba aqui detonando toda a estrutura, das 5, como era uma sala oculta, a gente acaba deixando a parede, e temos aqui a passagem agora, para realmente conhecer esse local. O fato é que isso aqui, para mim, é um grande mistério, e na boa, como eu já falei, é a sala mais interessante, na minha opinião, que existe de modo oculto, na grande mansão.